Música Vitrine de hoje está aqui no Via App em Campinas, acompanhando o jantar da Sescom e a gente vai dar um passeio, dar um giro por aí, bater um papo com o pessoal e trazer para vocês todas as novidades, os acontecimentos aí do jantar. Música Aqui ao meu lado então tem o Edson Rodrigues, que é o presidente do Sescom Campinas, está aí à frente desse sindicato há quatro anos. Eu acho que hoje, um momento de comemoração, uma festa linda dessa, como que é para você comemorar esses 13 anos de Sescom? O que o pessoal vai encontrar? Conta um pouquinho disso aí para a gente, Edson. Bom, hoje é um dia, como você mesmo disse, de festa. Nós estamos comemorando 13 anos do Sescom Campinas, parece muito pouco, mas são 13 anos de muito trabalho. Eu sou o terceiro presidente da entidade, dois me antecederam e todos, sem exceção, trabalharam muito para que o Sescom chegasse onde chegou. O Sescom representa 18 cidades aqui do entorno de Campinas, basicamente a região metropolitana e a ideia do Sescom é descentralização, então nós estamos levando cursos, palestras, tudo que a gente tem aqui na sede nós estamos levando para essas 18 cidades da região. Aqui ao meu lado está o Márcio, que é o presidente do Sescom São Paulo. E a gente estava até conversando aqui um pouquinho, né Márcio? Você disse que chegou ontem de Brasília, trazendo aí algumas novidades, algumas ações. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa importância do Sescom São Paulo, quais são os planos e os projetos aí para a gente. É, realmente estivemos em Brasília representando o Sescom São Paulo, onde estivemos na Casa Civil falando com o ministro Liseu Padilha, para demonstrar a importância hoje da terceirização e de resolver essa situação da terceirização, onde se discute muito essa atividade, atividade meio, atividade fim, onde traz uma insegurança jurídica para as empresas, que nunca sabe se pode ou não pode terceirizar determinadas atividades. A terceirização de serviços especializados, ela é muito comum nos outros países. Alemanha, Japão, eles têm isso como uma fonte até de produtividade das empresas. E quando os empresários de outros países vêm para o Brasil querem investir, e nós explicamos como funciona a terceirização aqui, eles falam, eu não posso investir num país onde a minha competitividade diminui, e eu não vou poder competir em igualdade com os outros países. Então eles acabam, infelizmente, acabam indo para outros países como o Peru, o Chile, que tem a possibilidade. Entendi. Isso é muito importante, o Brasil está na modernidade, modernizar a legislação trabalhista, para que possa dar produtividade às empresas, e possa com isso também gerar empregos. A gente encerra então aqui o vitrine, e quer acompanhar a cobertura completa, todas as fotos de quem esteve presente aqui no evento, a publicação é hoje, na nossa edição impressa, e também tem no virtual, é só acessar o liberal.com.br, e até a próxima. Obrigado.